Olha o tanto de queijo, gente, pelo amor de Deus, ela pegou um blocão de queijo, que deve ter uns 2kg de queijo, massa crua, leite líquido, botou mais queijo ralado, isso aqui deve ser queijo mussarela, aí depois ela colocou água, gente do céu, parece que esse queijo vai talhar todo, botou mais queijo ralado, botou pra assar no forno, será que vai dar certo isso, gente? Aí agora ela vai fazer uma farofa, que eu não sei o que que é isso, gente, mas é uma farofa, tá, com bastante manteiga, né, porque já não basta ter bastante queijo, ela botou bastante manteiga agora, né, porque o que? Porque choras, porque choras, lactose, porque choras gordura, botou mais queijo ralado, que eu acho que isso aqui é queijo ralado, e agora ela vai começar a temperar essa farofa pra jogar por cima disso aqui, que ela acabou de tirar do forno, mexeu e vai jogar agora a farofa por cima, essa farofa toda aqui, esse prato aqui deve ter o que? 25 mil calorias só nesse prato, botou de novo no forno pra assar, só pra gratinar ali a farofinha pra ficar crocante, e tá pronto esse prato, que tem apenas 45 mil calorias, super saudável pra vocês!